Como configurar sua impressora HP Plus em uma rede sem fio usando o HP Smart para iOS? Quando você tiver desembalado totalmente a sua impressora HP Plus, você precisará configurar a impressora com o HP Smart para conseguir imprimir. Para configurar e instalar sua impressora com sucesso, reúna os seguintes materiais e informações. Um iPad ou iPhone conectado à rede sem fio, na qual você deseja conectar a sua impressora, com Bluetooth e localização ativados e VPN desativado, se aplicável, uma impressora HP Plus ligada no modo de configuração Wi-Fi, uma conexão ativa com a internet e a senha ou chave da rede sem fio, se solicitado pela sua rede. Em seu dispositivo iOS, acesse 123.hp.com e siga os comandos para instalar o HP Smart em seu dispositivo iOS. Uma vez instalado, abra o HP Smart. Na tela Boas-vindas, selecione Aceitar tudo para concordar com os termos de uso. Quando a tela Configurar uma nova impressora aparecer, certifique-se de que sua impressora HP Plus esteja ligada e no modo Configuração sem fio. O HP Smart só detecta impressoras conectadas à mesma rede do seu computador Windows ou no modo Configuração. O modo de Configuração é ativado na primeira vez que você liga a sua impressora e permanece assim por duas horas. Se já se passaram mais de duas horas desde que você ligou a impressora, redefina as configurações de rede da impressora. Para redefinir as configurações de rede de impressora sem tela sensível ao toque, mantenha pressionado o botão Informações por três segundos. Depois, solte-o. Pressione os botões Wi-Fi e Cancelar ao mesmo tempo. Solte os botões para restaurar o modo Configuração. Para redefinir as configurações de rede de impressoras com tela sensível ao toque, role para baixo para abrir o painel de controle. Toque no ícone de engrenagem, em Configuração de rede e em Restaurar configurações de rede. Toque em Sim quando solicitado. Assim que sua impressora estiver no modo de configuração, volte ao seu dispositivo iOS e selecione Configurar uma nova impressora. Uma tela pop-up aparecerá solicitando o uso do Bluetooth para ajudar na configuração. Selecione OK. Outra tela pop-up pedindo para encontrar e conectar dispositivos em sua rede aparecerá. Selecione OK. O HP Smart procurará a sua impressora. Quando ele encontrar a impressora, ele a exibirá na tela. Selecione a impressora. Se o aplicativo HP Smart não encontrar sua impressora, verifique se ela está no modo de configuração Wi-Fi e se todas as configurações do seu dispositivo estão ativadas, conforme instruído anteriormente neste vídeo. Se a impressora ainda assim não for encontrada, reinicie o seu aplicativo HP Smart em Impressora e selecione Configurar uma nova impressora para procurar sua impressora novamente. O HP Smart pedirá permissão para usar sua senha Wi-Fi para acessar a rede sem fio a qual você está conectado. A conexão com a rede atual é necessária para continuar a configuração da sua impressora. Selecione Continuar. O HP Smart começa a conectar sua impressora à rede sem fio. Por segurança, você precisará confirmar sua proximidade da impressora. Quando solicitado, toque no botão Informações piscando no painel de controle da impressora. O HP Smart confirmará quando terminar de conectar a impressora à rede sem fio. Selecione Continuar. Se houver uma atualização para sua impressora, o HP Smart fará o download automaticamente e iniciará a atualização. Quando concluído, selecione Continuar configuração. Para oferecer serviços de impressão em nuvem, os dados são coletados de sua impressora para sincronizar seu aplicativo HP Smart e conta HP. Selecione Continuar. Sua impressora HP Plus vem com uma avaliação opcional do Instant Ink. Clique em Continuar. Sua impressora HP Plus precisa de acesso à internet, uma conta HP e cartuchos de tôner originais HP para funcionar. Para continuar, selecione Confirmar para concordar com esses requisitos. Uma página de login na conta HP será exibida. Preencha as informações e clique em Criar conta para criar uma nova conta HP. Se você já tiver uma conta HP existente, role para baixo e selecione Entrar. Na próxima página, digite seu e-mail e senha e clique em Entrar. Sua conta HP Smart ajuda a gerenciar seus serviços e impressoras conectadas. Selecione Continuar. O HP Smart registrará sua impressora HP Plus com sua conta HP. Você pode escolher Aceitar ou Ignorar a oferta HP Plus, mas este vídeo continuará aceitando a oferta. Selecione Continuar para se registrar em um plano Instant Ink. Escolha o plano de sua preferência e forneça um endereço de entrega e detalhes de cobrança. Sua assinatura HP Plus agora está completa. O HP Smart o guiará pelos comandos restantes para finalizar a configuração da sua impressora. Dependendo do modelo específico da sua impressora, as etapas podem ser diferentes. Basta seguir as instruções fornecidas para concluir o processo, incluindo a configuração de quaisquer serviços ou software disponíveis. O HP Smart voltará à tela inicial e exibirá sua impressora pronta para ser utilizada. Você agora está pronto para começar a imprimir. Lembre-se de manter uma conexão ativa à internet para que sua impressora HP Plus funcione corretamente e use somente suprimentos originais HP. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP.